A dislexia é uma perturbação específica da aprendizagem da leitura de base neurobiológica. Ou seja, existem alterações a nível da estrutura e funcionamento de certas áreas cerebrais associado a certos fatores genéticos. Estima-se que a prevalência seja entre 3% e 7% a nível mundial e, em Portugal, cerca de 5% das crianças no primeiro ciclo têm esta perturbação. As primeiras manifestações podem começar logo em idade pré-escolar, um atraso na linguagem, dificuldade na articulação de certas palavras ou até troca de sílabas. Mas depois as principais manifestações são durante o processo de aprendizagem da leitura. Criança que tem muita dificuldade no reconhecimento de letras e de palavras, com uma leitura lenta e silabada ou então que dá erros ortográficos muito frequentes. O diagnóstico de dislexia só pode ser feito idealmente no segundo ano de escolaridade, que é quando as bases da leitura e do reconhecimento de palavras estão estabelecidas. Até lá pode ser levantada a suspeita, sim, mas realmente um diagnóstico conclusivo ou definitivo idealmente só se fará nessa altura. Os pais têm primeiro que aceitar o diagnóstico que foi feito ao seu filho e compreendê-lo para depois serem eles os defensores dos direitos do filho na escola, reunirem-se com os professores para promover que seja feita uma aprendizagem o mais adequada possível. Em casa, por outro lado, os pais devem fazer sessões curtas de estudo com os seus filhos, não ser superprotetores, porque a criança tem capacidades. Por outro lado, sobre ser limites objetivos razoáveis, não demasiado fáceis nem demasiado difíceis. Respeitar o ritmo de trabalho da criança, para evitar que esta se frustre por não conseguir fazer as coisas na velocidade habitual. E, por outro lado, devem tentar incentivar o gosto pela leitura, trabalhando temas que a criança gosta, que ela estará muito mais motivada se estiver a aprender sobre um tema de que goste. Primeiro, deve ser feito um encaminhamento da criança, quando é levantada à suspeita, para uma consulta de neurodesenvolvimento e feita uma avaliação neuropsicológica e psicopedagógica por profissionais experientes nesta área. Depois desta avaliação, que é completa e demorada, deve ser estabelecido um plano de intervenção. Esta intervenção deve começar idealmente antes da entrada no primeiro ciclo, para que a criança adquira os pré-requisitos para a aprendizagem da leitura. Faz-se um treino de consciência fonológica e adquirem-se as bases para uma correta aprendizagem da leitura. Com esta intervenção precoce, conseguem-se resolver ou melhorar cerca de 90% dos casos. Por outro lado, deve ser rastreada também a presença de outras comorbilidades muito frequentes nesta perturbação, que é a discalculia e a perturbação de hiperatividade e déficit de atenção, que podem estar presentes em até 40% destas crianças. Também, não deve ser descurada a parte emocional. Estas crianças precisam de um acompanhamento psicológico, porque muitas delas, dadas as suas dificuldades perante os pares, desenvolvem sintomas de insegurança, ansiedade, baixa autoestima, alterações de comportamento ou até, por vezes, perturbações do sono. E, portanto, devem ter um acompanhamento psicológico paralelo para tentar evitar ou melhorar esta sintomatologia.